Eu começo parabenizando. Olha, a educação pautou o Brasil nesses dias, mesmo com o processo de pandemia que no Brasil vira genocídio. Isso mostra a força que tem a educação enquanto uma instituição tão fundamental para transformar a sociedade no Brasil e no mundo. Já dizia Paulo Freire, a educação não transforma a sociedade, mas transforma as pessoas que transformam a sociedade e transformam o mundo. E é esta força da educação que foi demonstrada agora. Eu fiz parte da comissão de análise da PEC 15, que levou agora com que a professora Dourinha fizesse esse relatório. PEC essa, a deputada Raquel Muniz, que estava aí presente, que é lá de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, terra também de Darcy Ribeiro. E, portanto, nós precisamos prestigiar a educação num momento como esse. E prestigiar é aprovar o relatório da professora Dourinha, que fez a síntese do que era possível agora, fazendo com que vários avanços ali estejam contidos. Portanto, amanhã é um dia decisivo, mas nós não podemos retroceder. Alguns que se acham novos querem aprovar Voucher. Voucher não é novo. Voucher é a antiga bolsa de estudo que precedia a Constituição de 88, que nós resolvemos, através dela, universalizá-los com o ensino. Por isso, o FUNDEF e o FUNDEB foram avanços fundamentais. Eu acho engraçado como é que querem fazer uma contradição entre estudante e professor. Como se essa contradição na educação pudesse paralisar as garantias e os direitos, inclusive de salários, porque foi através exatamente dos fundos que nós possibilitamos universalizar e garantir salário a professores, professores e trabalhadores de educação. Muito menor ainda do que merece, mas que são fundamentais. Também não é nada novo no Brasil dizer que precisamos retirar recursos do Fundo de Educação para a Bolsa Família, por exemplo, como quer o governo agora. Eu pergunto, por que o governo, o senhor Paulo Guedes e Bolsonaro, não pensam em retirar um pouquinho do dinheiro dos banqueiros, dos grandes ricaços desse país e das grandes fortunas? Por que tem que tirar da educação? Por que tem que dividir exatamente o recurso que é fundamental para transformar o mundo como é a educação brasileira? Então, eu espero amanhã que a gente possa aprovar esse projeto. Mas, presidente, termino dizendo Pessoal, continue a mobilização. Aproveitem de ontem para hoje. Porque aqueles deputados que estão reclamando e receberam pelo WhatsApp ou pelo e-mail mensagens é porque estão sentindo a força da educação brasileira. Viva a Fundeb! Aprova a Fundeb já! É a palavra de ordem no Brasil. É a palavra de ordem no Brasil. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo.